Tristeza não tem fim, felicidade sim, tristeza não tem fim. Cheguei pessoal! Felicidade sim, eu disse cheguei pessoal! Oh gente, mas que caras são essas, hein? Ah, Quelônio, sei lá, mil coisas, de repente bateu uma tristeza. Eita! Pois é, Quelônio, um nó na garganta. Oxe! Ai, ai, um aperto no coração. Eita! Ai, uma vontade de chorar. Oxente, gente, mas logo hoje que é dia de festa, é dia de ficar feliz e comemorar o ano novo. Mas, 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 mas é por isso mesmo que a gente ficou assim, Quelônio. Oxente, eu confesso que não entendi nada. Ah, Quelônio. É que esse ano foi tão bom. Pois é. É, sabe? A gente assim, a gente brincou tanto, se divertiu. Foi. Foi um ano assim, cheio de aventuras, de música e de fortes emoções. Oxente! Pois então, minha gente, isso é pra ser comemorado. Todos nós vivemos intensamente o ano e aproveitamos cada segundo que passou, junto de quem a gente ama, cheinhos de saúde, não foi? Foi, Quelônio, mas é por isso mesmo que a gente tá ficando assim com saudade, sabe, desse ano que tá passando. É, e afinal, ele foi assim, mas tão bom, tão bom pra gente. Pois é. É. Isso é verdade. Oxente, pessoal, por favor, me escutem. Fiquem aperreados não, vice. O ano é que meio quintal, termina um e logo começa o outro cheinho de surpresas. E é essa a graça da vida, minha gente. A gente nunca sabe o que esperar. Ah, é, por isso é que eu digo, é importante guardar o passado na memória e no coração, vice? E mais importante ainda, é viver o presente, o aqui e o agora. Uau, que legal. Nossa, e olha só, o pessoal de casa ali, olha. Nossa, olha. Oi, pessoal. E tem um monte de gente que eu não conhecia. Oi, muito prazer, eu sou a Flumena. E você aqui, ah, ah, que surpresa, você aqui. Ai, que bom te rever. Que bom que vocês estão aí, porque hoje vai acontecer um monte de coisa. Tem muita diversão aqui no quintal, não é? Pois é, pessoal. Então, bora jogar a tristeza bem longe e comemorar o que está por vir. Viva o novo ano. Viva! Não, espera um pouquinho, mas não é ano novo? É, 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 é a mesma coisa. Não, 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 novo ano é uma coisa, ano novo é outra. Ah, pessoal, faz o estetinho. Não, 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 não. O estetinho, o estetinho. Tanto faz, pessoal. Tanto faz, criada. Não se apegue em detalhes. E olha só, olha ali. Vem vindo um desenho. Nossa, eu acho que isso daí a gente não vê lá ainda. Vamos lá, não sei, vamos ver. Olha.